Fala galera, beleza? Aqui é a Crisley Santos. Vamos que vamos para mais um vídeo. Tem muitas dúvidas aí sobre o verniz, gente. Então a gente continuando fazendo uns vídeos para vocês sobre o verniz. E a pergunta é o seguinte, me perguntaram assim, Crisley, você não aplica seladora antes de aplicar o verniz? Eu não aplico seladora antes de aplicar o verniz. Vou mostrar para vocês aqui o jeito que fica com a primeira demão. Aqui está a primeira demão de verniz. Perfeita. Aqui. E essa daqui está tudo com a primeira demão. Essa aqui já está mais áspera. Essa aqui ainda não está lixada. Olha aí. Olha as portas com a primeira demão de verniz. O segredo é você deixar depois da primeira mão curar bem. Você tem que deixar o verniz secar totalmente. Às vezes, quando as portas, se você chegar na obra e as portas já estão assentadas, a primeira coisa que você faz é você aplica o verniz. E deixa lá e depois você finaliza depois de duas, três semanas. Isso daí que é o verdadeiro segredo. E outra coisa. Eu tenho muitos relatos. Quando a pessoa aplicou selador, eu recebo muita mensagem. E as pessoas falam que eles apliquem o selador e agora estão aplicando o verniz e estão arrepiando. Está muito acontecendo isso daí. Por isso que a RDK não aplica selador antes e o serviço fica top. Se houver alguma necessidade, a gente aplica três demãos de verniz. Tudo intercalando. Mas, ao contrário disso, são duas demãos. A maioria dessas portas que vocês veem a gente fazer é tudo duas demãos de verniz. Você dá uma mão, espera secar. Às vezes, uma, duas, três semanas. Espera secar totalmente. Mesmo a porta puxa todo o verniz. Para depois você entrar com a lixa e então você vir e dar a segunda demão que fica perfeito. Quando é uma porta com brilho, ela vai ficar brilhando e ela vai ficar perfeito. Viu, galera? Essa aí é a dica de hoje. Essa daí é o que eu tenho para vocês na questão de selador ou não usar selador. A gente não usa por causa disso aí. Corre alguns riscos de descascar, de arrepiar. Se já aconteceu alguma coisa desse tipo com você, deixa aqui no comentário. Falou, um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!